Você conhece a origem da campanha Outubro Rosa? Este movimento internacionalmente conhecido simboliza a luta contra o câncer de mama e sua história começou na década de 90 nos Estados Unidos. No Brasil, a iniciativa começou em 2002 e desde então veio ganhando todo o território nacional. Para os anos de 2023 a 2025, são estimados 73.610 novos casos de câncer de mama. Além disso, ele é o câncer mais incidente no país em todas as regiões. O principal objetivo da campanha é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico e rastreamento da doença, para que dessa forma seja diagnosticada precocemente e aumente as chances de cura. Nós apoiamos essa causa.